Direto do bar do Carlos, a partir de tudo o que é? Carlos, 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 Carlos Augusto, bar do Pé de Mago, vamos lá, gente Carlos, 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 Carlos Carlos, 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 Carlos Carlos, 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 Carlos Carlos, Carlos, Carlos Carlos, Carlos Filipe Parque acompanha a partida, na raiva da partida, ao vivo, com a parte de mano. Vem aqui ó, vem aqui, 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 vem aqui na cama. Eu já também tiro com o passo, peste, peste, peste. O povo tá ligado direito. . 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 Faz aqui também? Faz aqui também, eu falando? Você escuta eu falando? Não, eu escuto. Não. Vamos, pessoal, diretamente do bar do pé de manga. Bola vem matada, Zanino Martins, que mata outra em sequência, pessoal. Mata três bolas, pessoal, isso mesmo, três. Bola vem matada, Zanino Martins. Deixando outra ponta, dá a mão, pessoal. Basta uma vez para a tarde, São Soares. É jogo, é jogo. Diretamente do bar do pé de manga. Bar do pé de manga. Canal Sinuquim do Recanto. Canal Sinuquim do Recanto, Dono Carlos. Canal Sinuquim do Recanto, a possibilidade de Zeta Bosa. Bar do pé de manga. José Tabora deu o nome do pé de manga. José Tabora deu o nome do pé de manga. José Tabora deu o nome do pé de manga. José Tabora, Dono Fernal, Sinuquim do Recanto. Diretamente do bar do pé de manga. José Tabora deu o nome do C. José Tabora deu o nome do C. Estávamos ao vir, Carlos Alberto. O C. José Tabora deu o nome do C. José Tabora. O que é que é que é que é o avanço? O avanço é o avanço. O avanço é o avanço. O avanço é o avanço. Falta somente uma bola que tem que passar pela avanço. O avanço é o avanço. Eu já tenho a oportunidade. A gente já perdeu muito tempo. Vocês sabem por quê? Eu dormi. 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 O avanço é o avanço. Você dormi. Tchau milagre, tchau milagre Tchau milagre Ei, meu Deus Cléfica é terra Cléfica é terra Veste a partida Agora eu vou perguntar o pessoal A gente vai pôr os donos do canal Obrigada Danilo Danilo Peraí É por favor